Mais um vídeo aqui, mais um beiro pra vocês, mais uma semana legal, né, véi? Semana maravilhosa pra vocês, tudo de bom? Semana ótima, semana calma, semana boa, tranquila, sossegada, de boa. Já tô chegando, tô chegando aqui já, trabalhando mais um vídeo top, trabalhando mais um vídeo especial, trabalhando mais um vídeo ótimo pra vocês, trabalhando mais um vídeo, olha lá, langa. Vamos chegar, vamos chegar na palhação, na onda do inota do sangue do gato. Então, aí de boa, tá tranquila, amanhã, véi, tá legal demais, tá top demais, tá legal, tá ótimo, tá maravilhoso, tá ótimo, tá legal, tá desmantelado, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá calmo, sossegado, tá bom, véi? Ô, semana boa, semana tranquila, semana calma, semana descalma, ótima. Que zoeira boa, que zoeira calma, que tranquilidade calma, galera, é nóis, véi, tá ligado? É nóis, é nóis. Beleza, gente, beleza, 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 zoeira, calma, tranquilidade, sossego, na calma do balanço, do batuco, do gato. Olha ele, beleza, gente, tranquilão, sossegadão, tranquilão, calma, sossegado. Na tranquilidade, na calma, no sossego, na tarde, na manhã, o choque é hora pra chegar, tá bom demais, 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 tá zoeira, 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 tá ligado? Que é nóis, aqui na cidade é nóis, tá ligado? Que é nóis demais, que é bom demais, que é calma demais, que é sossegado demais, que é bom, 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 é bom demais, é sossego. Sossego, sossego Só no sossego da galera É bom demais É bom, é bom, é bom viver em casa Não é ruim demais, é ruim É ruim Olha lá, tá chegando, galera Tô chegando, hein Tô em casa, hein É em casa Muito bem em casa, em casa sossegada Com raiva da casa Com raiva das coisas Não, brincando Com raiva não, tô só zoando minhas zoeiras Minhas calmas, minhas tranquilidades Minha cidade, cidade tranquila Cidade calma, cidade alegre Cidade da horas Horas Horas, horas, horas Cidade desses momentos Cidade boa, cidade calma, cidade alegre Cidade boa, cidade calma Ó, pacata demais a cidade Minha menina Ó, ia Tá sossego, tá calma Tá bom Vou beber água daqui a pouco Tá quente, só quente Tá queimando as mentes Ô, mentes criativas As mentes criativas Mas nós não Né não, né não, né não, né não, né não Né não, né não, né não Né não Hum Né? É nós aí, valeu Mas sim Se sui dao É nós, se do ex Sei lá, mano Suando Tá ligado? Então grava-se vídeo aqui Encerrar daqui a pouco Valeu Obrigadão Aí, valeu aí Pus apoio Aí, legal É nós Tô com isso Na seguridade Na escala Bom dia pra vocês É esse vídeo aí, tá ligado? De calma De água De água De água, tá ligado? Se do ex aqui, valeu Encerrar o vídeo Se inscrevam lá Deixa o like Tem um grupo Comentem E Escrevam lá Comentem Uma ideia Se legais aí, tá ligado? Pra vocês Essas ideias bacanas Comentário, tá? Valeu Encerrar o vídeo Valeu aí É nóis